Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar do Acórdão de Terminal Constitucional no que concerna o André Ventura ser ditador, supostamente. Aqui é coincidência opositória, como diz o Carlos Gustavio, de ser exatamente quando o celebérrimo Raimundo toma as rédeas do Partido Comunista, na democracia espetacular que o Comitê Central do PCP tem, com aquela liberdade imensa que eles têm, aquele escrutínio público absoluto que o Partido tem. E o Chega é que tem... O Chega é que é o Partido Ditatorial, o André Ventura que é o ditador, tem que fazer uma nova reunião, tem que... Os estatutos não estão conformes à constitucionalidade de X, Y, Z... Epá, quer dizer... Eu fico maluco, quer dizer, é tão sempre a peter no homem. Quer dizer, o André Ventura é que é o ditador. O Partido Comunista não é. O Comitê Central, aquilo, é papel químico do poitburgo soviético, norte-coreano, vietnamita e chinês. O Tribunal Constitucional, em relação ao Comitê Central do PCP, nada se pronuncia. Nada. Em relação ao Chega. Ah, não, tem que rever, tem. Os estatutos não estão corretos, não. Mas e há de poder centralizado num só homem. Parece que o André Ventura tem o poder absoluto. E o Secretário-Geral do PCP não tem. E o Comitê Central do PCP não tem o poder absoluto. Vão-me dizer a mim? Os controleiros que ainda eles existem no PCP não têm mais poder que o cordão sanitário do André Ventura, ou da guarda portuguesa dele, supostamente. Eu não conheço o André Ventura, como sabem pessoalmente, nunca falei com ele. Ele falou comigo uma vez aqui no YouTube. Acho-lhe piada. Aliás, não teria que falar com o Miguel Macedo, que eu gosto muito. Eu, no princípio, estava desconfiado do Chega. Sempre fui muito simpático com o Miguel Macedo, com o Gonçalo Sousa e com o professor João Tilly. Já há um bocadinho de medos, como eu gosto do Ricardo Aruz Pereira, houve umas traias muito consideráveis do pessoal, porque eu defendi o Ricardo Aruz Pereira uma vez em relação ao professor João Tilly. Mas eu sempre fui educado com o pessoal do Chega. E depois comecei o namoro com o Chega, como sabem, quando o professor João Tilly está a reabrir em todo o partido. Por isso não estou aqui a defender o André Ventura, que é porque é o meu amigo. Não. Mas o homem, realmente, está sempre a levar porrada a toda a gente. Quer dizer, pois querem que o homem não reaja. Quer dizer, mas o secretário-geral do PCP é mais democrata que o André Ventura? Quer dizer, eu fico maluco. Eu, quando estava na brincadeira comigo, estavamos a falar para o WhatsApp, porque eu sou muito institucionalista e bato a pala sempre, pergunto depois e tal. O velho sempre espinha aos grutos, como vocês sabem. Eu sou um homem do sistema. Não tenho o registro do André Ventura nem do partido Chega nesse aspecto. Eu sou o homem do sistema, sem dúvida. Ministério Público, essas coisas todas que vocês sabem. Não sou parvo, não é? Não sou parvo. E, nesse aspecto, a professora Raquel Varela, eu já tenho aqui um copinho. Está bem? Já viu? Já fiquei uma pessoa civilizada. E, nesse aspecto, eu fico horrorizado com o duplo critério do terminal constitucional. E tenho lá amigos e professores. Tenho lá dois... Tenho um ex-professor direto, o professor José João Brantos, vice-presidente do terminal constitucional, foi o meu professor. De uma tecnologia de investigação científica e mais umas coisas que eu já não me lembro. Deve-me uma boa nota no doutoramento em Direito. E o professor João Capos não foi o meu professor, mas é o presidente do terminal constitucional. Conheço bem. O Gonçalo Almeida Ribeiro era o meu colega, nas tutelias do Constituição de Sousa e Brito. Conheço muito bem. São pessoas sérias. Epá, mas quer dizer... Os que eu conheço são pessoas sérias. Epá, mas este duplo critério do terminal constitucional dizer que chega... O André Ventura, neste caso. Neste caso, estou a apontar para o André Ventura. Aqui é o ditador, Lá Salazar e o Brito Comunista não. Ou seja, ditaduras à direita, não pensar. Ditaduras à esquerda à vontade. É este o pensamento da esquerda e o pensamento de Portugal. Se é uma ditadura à esquerda, não pode ser mostrada na Assembleia da República. O PS, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda... Não, totalitarismos. Porque havia uma exposição que queria ser mostrada, entre aspas, na Assembleia da República e o pessoal do PS, Bloco de Esquerda e Comunista, nem pensar nisso. Ditaduras de esquerda não existem. Não querem dar a entender ao povo que ditaduras de esquerda existem. As ditaduras de esquerda são tão mais que mais diretas. Ou piores. Aliás, a história que provou que as ditaduras de esquerda são muito mais extraordinárias que as ditaduras de direita. As ditaduras que mais mataram, de longe, na história da humanidade, foram todas as de esquerda. União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, China, como é evidente, Vietnam, todos os países comunistas, as ditaduras... Camboja, como é evidente, um terço da população. Um terço... Perdão, da população. Camboja, ditaduras de esquerda, no piorio. Mas este pessoal da esquerda é que são os puritanos. Epá. O que é que está a dizer? Vamos para o Peterson. Vou-vos dar o Jung. Volume 8. Estrutura e dinâmica da psique, de 1969. Os conteúdos. Sob energia psíquica, páginas 3 a 66. A função transcendental, 67 a 91. Uma revisão sobre a teoria do complexo, 92 a 64. O Terlec, leia o Jung, está bem. Não ensina-me isso ao padre, está bem. Há possibilidade, não. Obrigado. Significância do Constituição de Herteridade na Psicologia. Há possibilidade de ler o Jung, não. 107 a 113. Fatores psicológicos que determinam o comportamento humano. Fatores psicológicos, não é fatores biológicos. Paginas 114 a 125. Instinto inconsciente, 129 a 138. A estrutura da psique é 139 a 158. Sob a natureza da psique é 159 a 234. Aspectos gerais da psicologia do sonho. Páginas 277 a 280. Natureza dos sonhos, 281 a 297. As fundações psicológicas da crença nos espíritos. O Jung era uma figura. 301 a 318. O espírito e a vida. 319 a 337. Os postulados básicos da analítica psicológica, ou psicologia analítica, que é a escola do Jung. 338 a 357. A psicologia analítica e a Weltanschauung. A Weltanschauung é uma expressão alemã muito usada na academia que significa a cosmovisão. É a maneira de ver, a maneira de ver o mundo no sentido literal do teu. Entendem? Se chama-se a Weltanschauung. É uma expressão muito usada na academia, inclusive em Portugal. O real e o irreal. Ah, esta é a Weltanschauung e a psicologia analítica 358 a 381. O real e o surreal 382 a 384. Os estádios da vida 387 a 403. A alma e a morte 404 a 415. Sincronicidade. Um princípio conector acasual. 417 a 519. Sobre a sincronicidade 520 a 531. A bibliografia volume 8, páginas 535 a 552. Index, páginas 555 a 588. É sempre quase 60 as páginas deste amigo. É um espetáculo. O Peterson. Como sabem todos os dias, o professor Mitário Ribeiro coloca estas coleções na página do Facebook. Dê-lhe depois o documento. Sérgio já no Peterson, 12 regras para a vida. Ordem 1. 34. A ordem é o território explorado. Trata-se de centenas de milhões de anos de hierarquia de estatuto, posição e autoridade. Quando o professor Mitário Ribeiro fala hierarquia, autoridade e ordem nas instituições, é isto. Centenas de milhões de anos de hierarquia, estatuto, posição e autoridade. Não são os vendores de pilhas do metro que se tributam de milhões de anos de hierarquia, estatuto, posição e autoridade. É a estrutura da sociedade, a ordem é a tribo, a religião, o lar, a casa, o país. A ordem é o chão debaixo dos nossos pés e o plano do dia. É a maior de tradições. As filhas das carteiras na sala da escola. Os comboios que partem horas. O calendário e o relógio. A ordem é o lugar onde o comportamento do mundo encaixa nas nossas expectativas e desejos. O lugar onde todas as coisas acontecem da forma como queríamos. Mas a ordem pode ser, por vezes, tirania e embutecimento. Segundo a exigência da certeza, uniformidade e pureza se tornam demasiado unilateral. Jordan Pizzas de 2019, 12 regras para a vida, um título para o caos de Lisboa, luto papel, páginas 62 a 63. Eu, como sabem, estou em viagem. Deste lado do mundo, onde eu estou, que é uma zona muito exótica, vocês haviam de vir o pessoal a conduzir. Tudo em contramão, motos sem capacete, três, quatro pessoas na mota, tudo sem capacete, bebês, bebês na mota, crianças, tudo maluco, tudo maluco. E nós é que somos brutos no Ocidente. Nós é que somos brutos. Não se vê um carro europeu. Um único. Um único. Carro europeu. Nenhum. Nenhum. Não vi até agora nenhum. Mas nós é que somos os nacionalistas. Nós é que somos os protecionistas. Ordem. Ou seja, a ordem do Ocidente, hoje em dia, é desordenar-me-nos para que os outros tomem conta. Não sei se estão a ver. Ou seja, o Ocidente, hoje em dia, como diz aqui o Peterson, se é demasiado unilateral e os outros não o acompanham, somos os autores. Somos os autores. O ser bom não é ser parvo. Eu estou com umas pessoas que estão a abrir os olhos. Mas, afinal, o Ocidente, já que vocês falam dos outros países, Médio Oriente, Extremo Oriente, isto e aquele cloto, e que temos que acolher isto e aquele cloto. Mas, quando vão países para o país, os ocidentais, os baixinho, e até toda a dinâmica de importação, automóveis, costumes, isto e aquele cloto, vocês haviam de ver o sucesso que estas famílias, estas camisas fazem aí nas noites. Havia um dever. Havia um dever. Porque não há nada. Nada que é ocidental passa para este lado. Nada. Há uma outra coisa, coisinhas pequenas. Enquanto nós estamos inundados no Ocidente, tanto de pessoas, como de tudo o que este pessoal produz. Mas, quando vou para este lado, está bem a velha, questões ocidentais. Mas, quer dizer, a ordem é só para um, não é só para os outros. Ficamos por aqui. Partilhe os vídeos. Subscreva o canal, o meu, do Sr. Coronel Montenebre, e do grande Dr. Alexandre Guerreiro. Muito obrigado. Um abraço.